tem pessoas aplicando golpes, clonar seus dados, clonar seu cartão, você cai no golpe do boleto então por isso que você precisa se certificar que você está no aplicativo oficial se você clicou nesse vídeo hoje é porque você está buscando informações sobre o aplicativo cupom da vez se você quer saber o que é esse aplicativo, se você vai estar ganhando dinheiro com ele se ele realmente paga para você, eu vou te contar tudo aqui nesse vídeo e também quero te ensinar de uma vez por todas a não cair mais nesses golpes da internet porque estão falsificando o cupom da vez, utilizando sites falsos para clonar dados, clonar seu cartão você cai no golpe do boleto, então é muito importante a gente saber de uma vez por todas quando é um golpe ou não e nesse vídeo eu vou ensinar você pessoal, o aplicativo cupom da vez, ele é um aplicativo de renda extra onde grandes empresas fazem o seu cadastro lá para que pessoas prestem pequenas tarefas para elas então grandes empresas como Netflix, Google, aqui do Brasil, Casas Bahia, Magazine Luiza, C&A entre outras, tanto de produtos quanto de prestação de serviços possuem aí o cadastro nesse aplicativo e você também pode ir lá se cadastrar para poder fazer essas tarefas e você é pago por cada tarefa que você fizer então o que são essas pequenas tarefas? entre elas, verificar se o site delas tem alguma coisa fora do ar elas te passam também uma lista de produtos e serviços que estão parados há bastante tempo para você poder soltar cupons aí para os clientes que eles têm cadastrado e-mail, whatsapp então você vai liberando lá eles te passam também uma lista de estoque entre tamanhos, peças de roupas, de sapatos para você verificar se no site está correto então hoje em dia é um aplicativo que está sendo muito utilizado e as grandes empresas aí buscam por isso porque eles estão terceirizando esse trabalho e o que eu acho muito legal que é uma chance aí para as pessoas que querem uma renda extra o que é legal pessoal a gente falar é que eu estou vendo muita gente falar que vai ficar rico que está ganhando mil reais por dia isso é totalmente mentira, tá? é uma renda extra onde você se dedicando ali uma, duas horas por dia você consegue aí de 300 a 400 por semana dependendo da sua dedicação no aplicativo então quanto mais você se dedicar a fazer as tarefinhas lá que o aplicativo pede mais você vai ganhar porque você é pago por tarefa que você conclui então todos os dias você vai entrar lá no aplicativo vai estar as opções de tarefas que você pode e quando você inicia você só pode fechar o aplicativo quando você finaliza essa tarefa que foi direcionada a você, tá? então é isso, é bem fácil não precisa ter conhecimento em informática não precisa ter inglês é muito fácil uma pessoa que sabe ler e escrever consegue executar porque é muito facinho mesmo, tá? agora atenção para essas dicas e alertas muito importantes além, né, dessa mentira que não dá para ficar rico com esse aplicativo você precisa tomar muito cuidado porque como está sendo muito acessado, né, esse aplicativo tem pessoas aplicando golpes, né, colocando sites falsos usando sites falsos para clonar seus dados clonar seu cartão, você cai no golpe do boleto então por isso que você precisa se certificar que você está no aplicativo oficial comprando o aplicativo oficial eles cobram, pessoal, uma taxa aí de 97, 98 reais para você entrar para que só entre pessoas que realmente queiram trabalhar porque tem muitas pessoas curiosas também se eles deixassem aberto lá qualquer um ia ficar se cadastrando e não ia executar a tarefa então é como se eles fizessem uma filtragem, né você paga essa taxinha aí de 97, 98 reais para ter acesso ao aplicativo e executar as tarefas mas você vai recuperar isso aí muito rápido, né porque é só você se dedicar bastante ali nas tarefas que você recupera aí 10 vezes mais no mês, tá bom? então esse foi o meu vídeo espero que tenha ajudado vocês que vocês tenham entendido que você tenha ajudado vocês